Pelo menos três vezes por semana, a Núbia recebe uma ligação assim. Entram em contato oferecendo produtos, às vezes até de telefone que você já desativou, que você não tem mais aquela linha e o pessoal está insistindo em te oferecer produtos e serviços. Mensagens também chegam aos montes. O pior é que às vezes o contato é fora do horário comercial. Já aconteceu sete horas da manhã de um sábado de receber uma ligação. Uma lei de 2011 permite o bloqueio dessas ligações com ofertas de produtos e serviços. Mas muita gente não sabe como fazer e o incômodo continua. Eles são muito insistentes, muito inconvenientes. Não é desligando o telefone quando eles ligam e nem mandando mensagem de volta para a empresa que importuna que você vai conseguir barrar as ligações. Também não precisa vir aqui ao Procon. Tudo é feito pelo site. Você acessa o www.procon.gov.br e clica no banner Procon Web. Lá vai se cadastrar. Depois é só clicar no ícone bloqueios e digitar o número do telefone que não vai mais receber essas chamadas. Basta fazer o cadastro no bloqueio de telemarketing do Procon Goiás e depois de 30 dias todas as empresas que oferecem serviços ou produtos por telefone ou por mensagem ficam proibidas de contactar com o consumidor. A empresa que insiste é multada. Apesar da lei já ter seis anos, o serviço é pouco conhecido. As empresas serão autuadas, serão multadas e no caso de reincidência elas podem ser assustadas, ser impedidas de atuar.